MÚSICA Olha o Anselmo Olha o bote ali, o Parrudo descanteou A gente saiu jogando com estilo ali para o Parrudo É liberdade o Parrudo Ação do Rafael Silva, rolou para quem vem de trás, é Parrudo, vem chute para o gol A aproximação ali do Marlon Passe errado com a recuperação ali do Parrudo Filma com o Elvis, cobrança boa, primeiro pau Um, quatro, três Pegou lá o Parrudo Cartinho com a sobra, bate para frente Ezequiel Gabriel Esteves matou bonito, matou com estilo, só que foi desarmado na sequência Bola longa procurando o Badir Leandro Silva de primeira para o Badir A bola escapou do Badir e ele fez falta ali no Parrudo Aí de novo, Badir e Parrudo, domínio errado do Badir Já cobrou Atrás da bola, Gabriel Esteves Debateu lá o Cristi, a bola ficou dividida ali pelo meio Chegou o Badir, tentou botar na frente, foi desarmado pelo Parrudo Parrudo vira o jogo Lucas Fernandes e o Wilker, vamos ver o que faz Lucas Fernandes Grande jogada, partiu, tentou entrar na área, foi muito bem lá o Parrudo Agora o Silvinho ali com o Gimenez Tentou a jogada por dentro, aparece o James Parrudo veio na cobertura De novo a Chapecoense Parrudo tocando ali para o estrave Lucas ficou esperando muito, deu tempo Para o corte feito pelo Parrudo Temos aí Cleiton Dudu A bola vai chegar no Parrudo Dêner na marcação Jogada contra o Camilhão Parrudo só acompanha Vai para cima o Maranhão Chimanda chega na cobertura Com o Gil Tentativa de tabela Está jogando com o Maranhão Põe velocidade o Maranhão Se atrapalhou o Maranhão Rola para o Maranhão Rola com o Parrudo E aí